Olá meu amigo e olá minha amiga Aqui nós já fizemos o serviço De manutenção Já Não, não Já podamos, podamos tudinho aqui A azaleia Aí montamos aqui Já limpamos, limpamos tudo Limpamos Já tá tudo limpo por aqui Tiramos toda a sujeira Fizemos uma parte de poda também A azaleia É uma planta também que ela se multiplica Por estaquia Também, ok Então isso aqui é a azaleia Que ela já foi feita a manutenção Dos canteiros Ok pessoal, canta aí Espero que vocês tenham gostado do trabalho Foi podado E foi Tirado Os galhos que foi Foi podado E foi também tirado Foi limpado Tirado toda a sujeira E a sujeira Ela se encontra Aqui no local Ok Então tem mais um vídeo pra você Um forte abraço Espero que você tenha gostado do vídeo Que Deus abençoe Dá um like E se inscreve no canal Um abraço Amém